Aqui na Movi do Mundo Gira a seu favor, tem seminovos com a tranquilidade de zero quilômetro. Diz aí, André! Isso mesmo, Raquel! Começamos o mês de fevereiro com condições imperdíveis. Vamos começar com o Gol, carro completo 2021, saindo por R$ 56,900. Temos também o HB20 Sense 2020, saindo por R$ 57,900, carro completo, IPVA 2022 pago. Gente, vocês viram aí excelentes opções de compactos econômicos. Só que aqui na Seminovos Movida tem SUV também. Olha só essa T-Cross, que linda! T-Cross 2021, o carro mais novo do Brasil, com apenas 20 mil quilômetros rodados, saindo por R$ 120,900. E tem condições especiais de pagamento, quais são? Seis vezes sem juros no cartão de crédito. Parcelamos a sua entrada em 12 vezes no cartão de crédito, IPVA 2022 pago. Um ano de garantia grátis. Carros com procedência, Seminovos Movida Raja. Vem buscar essa Seminovo!